Olá, boa noite a todos, meus amigos do YouTube, todos que amam pedra, que curtem uma linda pedra, né? Olha essa aqui, gente. Pedra, é, é cristais azulado. Olha os cristais azulado. Olha quantos cristais, gente. Azulado, hein? Lindo, né? Linda, linda pedra. Deixa eu ver se eu... Eu dei um zoom aqui um pouquinho, zoom. E assim, olha. É azulado. Eu passei bem a mão lá, né, a pedra, pra vocês verem que é azulado os cristais dela, né, gente? E ela é assim. Olha aqui. Quero acertar aqui na imagem dela, porque eu quero uma imagem bonita, né? Só que eu não tô conseguindo, né? Até que a internet hoje eu fiquei o dia todo sem internet, né? A internet tá bem ruim, bem ruim mesmo. Então, olha, gente. Eita, maravilha, olha. Olha, gente. Olha lá. Tão gostando, gente? Tão gostando de ver? Minhas pedras lindas? É? Vocês viram? Olha lá, ó. É azul, azul dentro dela, ó. Olha, gente. Linda, linda, né? Então, eu vou diminuir um pouquinho o zoom, né, pra vocês verem, né, porque eu quero que vocês vejam. Não fique mágica esforcada, né, filho. Né? Olha aí. Não tem como, hoje tá ruim mesmo. Mas eu tô tentando, né, gente? Na medida do possível aí, tô até com raiva já de fazer. Porque tá bem embaçado mesmo. Vou virar. Ah, agora sim. Eu virei. É o lugar, viu, gente? É o lugar. Olha que linda. Tava sofrendo lá à toa, né? Olha lá. Dá pra ver, ó. Uma pedra linda, né, gente? Muito bonita. Bom, acho que já deu pra vocês verem, eu vou mostrar outra aqui, rápido, né, que já se foi a hora eu tentando arrumar ali. Olha essa. Essa é linda, né, gente? Olha. Olha que pedra. Olha que pedra. Olha que pedra magnífica. Olha que pedra magnífica. Olha o desenho dela, gente. É perfeita. Perfeita, né? Eita coisa bonita. É linda, né? Linda, linda, linda. Olha. Aqui ela é assim, assim, aqui, assim, e aqui ela, olha a belezura dela, gente. Maravilhosa, né? Maravilhosa mesmo. Uma meia, 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 meia. Então, gente, não se esqueçam aí de inscrever no canal, de deixar o seu like, né? Deixar o seu joinha, tocar o sininho pra receber novos vídeos. Eu desejo um ótimo fim de semana a todos, uma noite abençoada. E eu vou terminar aqui, gente, com essa linda pedra. Tchau, gente.